Boa tarde, olha, isso aqui é o sabão, o depois do sabão que eu fiz ontem, né? Tô mostrando agora pra vocês, ó, como é que fica. Fica assim, ó, fica um sabão maravilhoso. Essa receita aqui, ó, eu modifiquei ela, tá? Eu tirei duas coisas dela, mas eu fico sabão a mesma coisa, certo? Ó, isso aqui eu fiz com três litros d'água, cinco litros de banha, certo? Fica assim, ó, branquinho. Aí vai dois copos de açúcar, né? Vai dois copos de sabão em pó, certo? Pra ficar esse sabão aqui. Aí vai um pacotinho de bicarbonato, o salamunico, que ele é antibacteriano, né? E bota o dentro. Vocês podem acreditar, vocês podem botar a roupa de vocês de molho, tá? Roupa branca, sai tudo, sai tudo. A sovaqueira vai sair com o tempo que você vai botando de molho, você vai esfagando. Vai sair na sovaqueira, sem precisar de tá aqui boa, sem precisar de... Isso aqui não mancha a roupa, isso aqui só clareia a roupa, sabe? Por causa do... Acho que o açúcar ajuda muito, né? Aí vai dois copos de açúcar, dois de sabão, vai um de álcool, né? O detergente eu tirei, aí só botei o álcool no lugar do detergente. E vai... É, vai as coisas. Vai bicarbonato, vai dois copos de açúcar, dois copos de sabão em pó, vai um copo de álcool, né? Aí eu tirei o vinagre e tirei o... Fui duas coisas que eu tirei. Tirei o vinagre... Ah, tirei o vinagre e o detergente, só. O resto eu botei, né? Botei açúcar, dois copos de açúcar, dois de sabão em pó, três litros de água, cinco de banha e um pacote de bicarbonato. E aí deu, né? Deu esse sabão maravilhoso aqui, ó. Branquinho, fica limpinho, fica uma delícia. Agora ele vai pro sol. Ele fica mais branco ainda e clareia mais ainda depois que ele vai pro sol, né? Esse aqui é o sabão de banha, né? Da banha de boi, meu trabalho de trás de lá. Aquela banha assada, sabe? Já tava aquela carne com banha assada. Chega que eu aproveito toda a banha. Nem deu pros cachorros. Aproveito toda a banha pra fazer esse belo sabão aqui maravilhoso. E ficou um pouquinho rachado assim, mas porque eu botei com... Pra sair um pouco de líquido pra eu lavar meu banheiro. O líquido você tira, que ele assenta. Você lava o banheiro, sabe? Mas eu só quero que sobe líquido quando eu quero. Quando eu não quero, ele não sobra. Mas eu queria que sobrasse porque eu tô sem produto de limpeza. E a água que sai dele é muito bom pra lavar banheiro, pra lavar chão. É uma água maravilhosa, né? Eu boto junto com um pouquinho de desinfetante. Aí vai embora, tá bom? Esse é o meu sabão. Deu uns 15 quilos. Tá bom pra mim. Que eu não vendo, né? Eu só dou pra minhas amigas. Ela tem preguiça de fazer, eu não tenho. Tá bom? Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um. Que Deus me abençoar. Cada um que vai nos meus vídeos. Que Deus abençoe hoje e sempre. É um sabão maravilhoso. Eu uso luva por causa das minhas mãos. Porque ele come tudo das minhas mãos. E quando você for fazer o sabão, vocês usem máscara. Que é muito forte, tá? Muito forte pra fazer. Tá bom? Um beijão no coração. Que Deus abençoe todas as coisas que vão no meu vídeo. Compartilhe. Dê seu likezinho. Né? Me ajudem. Me ajudem. Que quem se inscreve no meu canal... Eu tô soltando mais receita. Mais receita e mais receita. Tá bom? Beleza? Um beijo no coração de cada um. Que Jesus abençoe. E me ajudem, gente. Me ajudem. Me ajudem. Que vocês estão me ajudando. Eu tô ajudando na natureza também. Que eu tô tirando todas essas bães, essas coisas da natureza. Beleza? Um beijo no coração. Que fique com Deus. Cada um. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.